Oi tutucos, eu sou o Tony, e estou aqui trazendo um tutorial de andar, bom? Primeiramente vá no gacha que você usa. Perdoem a qualidade do meu tijolo. Ao entrar, escolhe o personagem que você quer fazer, a animação e o arrume do jeito que quiser. Aproveitando pra falar desse emo lindo que eu trouxe em um vídeo. O nome dele é Elifinal soa como Y. Tipo ele, ele é a alma de um adolescente, que foi morto pelos pais. Desde então ele vaga na terra se vingando e punindo pais que, não são bons com os seus filhos. Ele se torna amigo das crianças que são maltradas, e as protege de maltrata futuras. Talvez eu traga algum vídeo explicando a história dele. Ele também, faz parte do universo em que o Antônio vive e tem um papel. Crucial lá. Bocai. Agora finalmente a parte essencial. Tire print do seu hópe andando ou correndo, pode ser qualquer pose que demonstre movimento. Eu escolhi essa. Lembre de escolher um fundo com uma cor sólida e que não seja igual a alguma cor que tenha no look, se não na hora de tirar o fundo. As cores se misturam e acaba tirando uma parte do personagem. Após tirar os prints lá no seu editor. Eu uso dois editores, pois o meu celular é diferente à tela e acaba ficando difícil ajustar os prints no capô de uma vez. Coloque os prints e corte o tempo de um jeito favorável, para depois a animação parecer mais real. É só seguir como eu fiz no vídeo e não tem erro. Se acabar errando, faz. De novo, pois não foi assim que o tio Tony te ensinou. Esporte o vídeo na resolução e taxe mais alta para a qualidade ficar melhor. Agora no CACU, entre e crie um novo projeto. Selecione o vídeo que você fez com o personagem andando. Arraste para o lado e selecione a estabilização a maior que recorte mínimo. Aí você se gostou ou não. Qualquer coisa diminua ou aumente a velocidade do vídeo. Agora esporte o vídeo com a maior qualidade. No Pinterest escolhe um fundo para o seu vídeo e o selecione. Depois clique em camada e escolhe o vídeo já estabilizado em 1. Ajuste de acordo com a tela do vídeo. Aplique o Chrome Key e ajuste como quiser. Agora é só seguir os passos do que eu estou fazendo. Adicionar os efeitos que desejarem. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança. Resultado. Espero que tenham gostado do tutorial e que eu tenha ajudado vocês de ir. Alguma forma, se quiserem mais tutoriais é só pedir nos comentários. Beijos do Tony.